32 filmes foram selecionados para a 8ª edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço. Identidade, Memória e Fronteira foi o mote do evento que contou este ano com um total de 22 longas metragens de 12 países, o número mais elevado em 8 edições, às quais se juntaram mais 10 curtas metragens. Os filmes candidatos foram exibidos em Melgaço durante os 7 dias do festival que terminou este domingo. 32 filmes em exibição, filmes vindos de todo o lado, de todo o mundo e com 18 realizadores presentes durante toda esta semana. Alguns vindos do Irão, vindos da Bélgica, vindos do Brasil, dos Estados Unidos e tivemos gente aqui do mundo inteiro, realizadores do mundo inteiro que candidataram as suas obras ao festival e que foram convidados, aceitaram estar cá em Melgaço. Portanto, o balanço só pode ser altamente positivo, o melhor balanço possível para esta 8ª edição. As atividades foram elas muito boas, a qualidade das várias áreas do festival correram lindissimamente nesta 8ª edição. Nesta edição, além da projeção de curtas e longas metragens e dos prémios para os filmes e cartazes em competição, realizaram-se iniciativas de formação e exposições. O Museu de Cinema e o Espaço Memória e Fronteira foram alguns dos espaços de Melgaço a receber visitas, entre elas a do Presidente da Assembleia da República. Creio que a cultura e o desenvolvimento são duas realidades muito próximas entre si. Ao fim e ao cabo, quando nós promovemos o desenvolvimento, promovemos as condições para que as pessoas possam escolher elas próprias os seus projetos e realizá-los. E, para isso, devem mobilizar as suas maneiras de ser, as suas tradições, os seus recursos, as suas artes. E este é um caso desses. É um caso em que o município tem sabido utilizar este recurso fantástico, que é a ligação de um grande estudioso de cinema, o João Lupe Pasec, a Melgaço, para, com isso, valorizar um recurso local, fazer este museu, depois lançar o Festival Internacional de Documentário, e, portanto, construir a partir daqui uma forma de mobilização das vontades locais, mas também de interação com realidades nacionais e internacionais. O festival organizado pela Associação ao Norte e pelo município de Melgaço decorreu entre 1 e 7 de agosto.